Em manifesto, meninas de todas as regiões do Brasil denunciam o descaso sofrido pela educação pública brasileira e propõem medidas para tornar o ensino mais inclusivo. O documento foi lançado na última semana pela Rede de Ativistas pela Educação do Fundo Malala no Brasil e, entre as exigências, o manifesto pede por uma educação antirracista, anticapacitista, antimachista e anti-LGBT-fóbica. Saiba mais sobre a iniciativa na reportagem de Júlia Pereira. Apoiado pela ativista paquistanesa e Nobel da Paz, Malala Yousafzai, o manifesto intitulado Meninas Decidem foi elaborado por um comitê de 20 adolescentes dos quatro cantos do Brasil que apontam as demandas para uma educação pública ampla, plural e de qualidade. O documento foi lançado na última semana pela Rede de Ativistas pela Educação do Fundo Malala no Brasil, formada por representantes de 11 organizações da sociedade civil. Denise Carreira, diretora da Ação Educativa, explica que a rede considerou o contexto eleitoral para criar um manifesto que mostra qual educação o Brasil precisa a partir da visão da juventude. Considerando este contexto dramático das eleições deste ano, a criação do manifesto Meninas Decidem, parte da crença profunda da Rede de Ativistas pela Educação do Fundo Malala, que as meninas e a juventude têm muito o que dizer sobre qual a educação que o Brasil precisa. Uma educação pública que tem sido terrivelmente atacada nos últimos anos, dos cortes profundos de recursos no orçamento gerados pelo teto de gastos, a censura e a perseguição a professoras e escolas que abordem questões sobre igualdade de gênero, raça, sexualidade, desigualdades, direitos, ciência, entre outros assuntos atacados por movimentos ultraconservadores. Ana Luíza, do nascimento, de 17 anos, é uma dentre as 20 adolescentes que elaboraram o manifesto Meninas Decidem. A jovem quilombola de Mirandiba, município pernambucano, diz que o documento busca a inclusão e não a exclusão na educação. Entre as propostas colocadas na carta, está uma educação antirracista, anticapacitista, antimachista, anti-LGBTQIA+, fóbica, que não apenas não exclua, mas que também acolha todas as diversidades. O manifesto traz como exigência o direito da mulher de ter uma boa educação, de ter igualdade nas escolas, o respeito da cultura de cada uma das meninas, tanto periféricas, como indígenas, como quilombolas, como travestis ou trans, ou com deficiência. O manifesto quer que todos sejam aceitos, todos se sintam confortáveis na escola, se sintam acolhidos, se sintam juntos. A gente busca a inclusão e não a exclusão. É como a gente falou no dia do manifesto, somos uma, mas não somos só. A gente quer essa inclusão nas escolas, da nossa cultura, do nosso jeito de ser, que a gente possa ser quem somos nas escolas. A gente não tem que ter medo de ir para a escola e sofrer algum tipo de agressão, ou algo do tipo, pela forma que vivemos, por ser mulher, ou por ser trans ou travesti, por ser indígena, a gente quer respeito. O documento também denuncia que o descaso sofrido pela educação pública nos últimos anos afeta, sobretudo, meninas negras, indígenas, quilombolas, do campo, trans, travestis e com deficiência. A estudante indígena de 17 anos, Ellen Charen Santos Silva, que também integra o grupo responsável pela elaboração do manifesto, chama atenção para problemas do ensino público que impedem o desenvolvimento dessas jovens, como a estrutura precária das escolas e a falta de capacitação dos professores e professoras. Infelizmente, nós ainda temos uma educação pública ineficiente, principalmente para essas minorias. A situação torna-se ainda mais agravante em escolas indígenas, rurais, quilombolas, comunidades periféricas, que são escolas que possuem, infelizmente, ainda vários retrocessos. A falta de profissionais de qualidade, falta de estrutura. A educação pública não proporciona que essas minas se desenvolvam. Então, só através de projetos ou de outras ações, que essas minas têm essa oportunidade. Infelizmente, a escola não contribui com esse avanço. Poucas escolas têm essa inquietação em relação a provocar um avanço positivo na educação desses jovens em situação de vulnerabilidade. Então, os projetos sociais vêm para dar esse impulso, dar essa oportunidade a essas minorias que são tão carentes de oportunidades. A íntegra do manifesto Meninas Decidem pode ser acessado no site Gênero e Educação. Júlia Pereira, Rádio Brasil Atual e TVT. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.